E aí rapaziada, tudo certo? Hoje estamos aqui para reagir a um vídeo aí do comentarista esportivo Celso Anderson. Para quem não conhece o Celso Anderson, ele comenta as grandes voltas na ESPN. Ele é comentarista de ciclismo há algum tempo. Eu não conhecia muito ele, conheci devido às polêmicas que foram aparecendo aí. Aí eu passei a conhecer ele, fui pesquisar mais sobre ele. A conhecer que ele já disputou algumas corridas, ainda faz alguns pedais aí. E é um comentarista que está sempre aí na ESPN comentando as grandes voltas. E fez um comentário infeliz aí sobre a Vansini. E eu acho que é mais fácil eu colocar para vocês ouvirem do que eu falar, né? Aí cada um tira as suas próprias conclusões sobre e diz o que achou aí. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Eu achei que não foi nada legal, mas faz parte, né? Cada um tem que responsabilizar por aquilo que fala. Ah, cara, é o seguinte, esse negócio de merda de eu sou campeão mundial, vai tomar no, né? E outra, vem aqui no... Não vou nem dizer que é o nosso terreiro, é de vocês aí, que eu não sou o pico do jaraguense, né? Não suba aqui uma porra nunca. Meu negócio quando era, era outro. Nunca foi subir. E vai dormir, né? O cara querendo os likezinhos, vai dormir, cara. Desculpa, eu sou campeão mundial de merda. Negócio que ninguém faz, eu sou campeão mundial. É tomar no rabo. Campeão mundial de merda. Acabei de ouvir, eu já falei isso até em transmissão, cara. Estou cagando para esse cara. Os caras ficam endeusando esse cara. Ah, beleza, andou para caralho ali no mountain bike. Cada um na sua. E é bem o que você falou. Esse cara cansou de tomar cacete do Jean em subida de Serra Velha, o caralho. Não saia nem na foto. E vem querer dar uma de sei lá o que aqui. Ah, palhaçada. Eu sempre falei isso, campeão mundial de merda. Ah, foi o que eu até falei aí. Você deve ter ouvido a live do Fizz, né? E os caras ficam de cara. Os seus comentários falam, cara, te falam a verdade. Não é ficar coçando o saco desses babacas que acham que ela me fez uma coisa e pode ser o que ele quiser na vida. É tomar no rabo, na minha visão. Exatamente o que eu falo. Está cheio de cara no Instagram, que é campeão pan-americano, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão mundial. Aí você vai ver. Ah, cadê? Deixa eu ver a foto. Tem dois caras no pódio. Porque foi um, foram três. Um não conseguiu terminar a prova, ele ganhou. E o segundo colocado chegou a três horas depois dele. O campeão mundial da classe JP24. JP24, XPR2, mais 60. É tomar no cu, né? Na sinceridade, na sinceridade mesmo, não é o caso do Avancini, hein, Celso Anderson. Não é o caso do Avancini. O Avancini sempre... Tem eventos melhores aí, sempre disputando com o Nino Shooter, grande companhia aí. O Martin, que surgiu aí recentemente aí, sul-americano, muito bom também. Então, o Avancini sempre, sempre disputou com os melhores e não era, não, três, quatro caras, não. Disputando a corrida sempre foram mais pessoas. Eu acho que é complicado, né? É complicado porque, tipo assim, você é uma pessoa pública. O Avancini também é uma pessoa pública. Então, eu acho que do mesmo jeito que cada um tem suas preferências. Podem não achar o Avancini o melhor atleta de motombike do mundo. Beleza. Ele é brasileiro, vou torcer por ele. Claro que tem outros caras que são muito bons também. O Nino Shooter é a grande referência aí do esporte do motombike. Zilhões de vezes campeão mundial, mas o Avancini tem o seu valor também. Tudo bem que a questão de preferência, igual ele falou, ah, o cara se acha. Não é que o cara se acha, o cara fez por onde? É até engraçado você um comentarista, que é uma pessoa que tem que ser imparcial e avaliar tecnicamente e dar os méritos da pessoa por isso. Então, eu acho que sua preferência não é o cara? Tudo certo. Tudo bem. Cada um tem sua preferência, mas eu acho que você tem que dar os créditos do cara, porque o cara fez por merecer. Fez por onde? É um cara que saiu do nada aí, se tornou um atleta de ponta. Um cara, sabe, tipo... É até feio a gente chegar e falar que o cara não merece, que o cara é um campeãozinho mundial de bosta, porque é feio. Só que tem um detalhe. Ele viu que ele cagou, viu que ele fez feiura e gravou um vídeo. Gravou um vídeo aí. Vamos assistir esse vídeo aí. Oi, pessoal, tudo bem? Fiquei fora das redes sociais, uma confusão absurda, mas paciência aconteceu. Quem tem caráter tem que chegar e se fez alguma coisa errada, assumi. Eu já assumi isso. Para quem precisava, que foi a pessoa que foi citada, o Henrique Avancini. Isso aí. Eu conheci por muito tempo com o Henrique, não conhecia pessoalmente o Henrique, então foi excelente. Talvez aquelas coisas ruins que acontecem para no futuro virarem coisas boas ou darem start a coisas boas. E eu só podia gravar alguma coisa para todo mundo, vocês aqui que estão vendo, depois de realmente falar com ele e pessoalmente. Então, eu fiz isso por telefone no começo. Não podia falar nada. Minha conselha era, olha, pede desculpas, não sei o quê. Eu tinha que falar com vocês, eu tinha pedido desculpas para vocês. Beleza, muita gente tomou as dores, mas primeiro eu tinha que falar com a pessoa que eu senti que foi analisada e que eu fui injusto por essas conversas. Ainda bem que você sabe que você foi injusto. Vão aí para frente, vão assistindo. Vocês tiveram muito apetite para ver a coisa que não era muito legal ter ouvido ou eu ter falado, ou coisa parecida. Então, tenha um apetite daqui para frente que vai ser bem legal. Tenho certeza que a maioria vai gostar. É isso aí. Deu a cara para bater, viu que errou, foi homem, deu a cara para bater. Eu acho que é assim que tem que ser, mas todo mundo erra. Eu já errei, você que está assistindo já errou, o cara já errou, o Avancini também, eu acho que ele errou ao tratar o ciclismo amador. Todo mundo sabe que o Roland Oping, beleza, mas tem muitos atletas que não são dopados. Eu acho que ele errou quando ele diz, vocês podem encher o rabo do que vocês quiserem. Porque tem muita pessoa ali que, se não vive da bike ainda, quer passar a viver da bike. Então, eu acho que ele deveria ter, sabe, sido um pouco mais respeitoso com essas pessoas. O Henrique Avancini errou nesse ponto. Até o Henrique Serra cita ele e fala, você vive da bike, a diferença que você tem de vida é totalmente diferente da nossa que é amador, que trabalha, que tem uma vida totalmente louca no dia a dia. E você, querendo ou não, se dedica 100% a isso. Beleza, ninguém tirou os métodos do cara, o Avancini merece. E é isso, o Celso Anderson aí também errou, deu a cara dele pra bater e é isso. E eu acho que o Celso foi homem pra caralho agora no final, hein. Gostei, gostei. Diz aí o que vocês acham aí, se gostar, eu acredito que muita gente que é fã do Avancini não gostou das palavras do Celso Anderson. Mas acho que no final aí ele foi homem, conseguiu se redimir, conseguiu fazer a coisa certa aí, que era pedir desculpa. O que vocês acham aí, rapaziada? Comenta aí, compartilha e vamos ver qual é que é. Até a próxima, falou, obrigado, hein.